A Igreja Católica já tem novo Papa. A repercussão da escolha de Francisco I em Belo Horizonte. Veículo perde o freio e por pouco não causa uma tragédia na capital. Quarta-feira de protestos e paralisações. Servidores sentam em plena Avenida Afonso Pena. O flagrante de criadouros de dengue em um cemitério de BH. E tem esporte, a expectativa do Atlético que joga hoje pela Libertadores. É agora no Jornal Band Minas. Boa noite. Boa noite. O argentino Jorge Mário Bergoglio, agora Francisco I, foi escolhido como novo Papa. Assim que foi feito o anúncio em Roma, em Belo Horizonte já houve repercussão. Milhares de fiéis acompanhavam a eleição do novo Papa no Vaticano, quando a Fumaça Branca anunciou que havia consenso entre os cardeais. A expectativa era para o anúncio do novo líder da Igreja Católica. O argentino Jorge Mário Bergoglio, de 76 anos, não era apontado como favorito, mas assumiu o posto. Em seu primeiro ato público, o Papa Francisco I pediu uma oração para o seu antecessor, Bento XVI. Menos de uma hora após a confirmação, o arcebispo de Belo Horizonte reuniu a imprensa. Dom Valmoro Oliveira de Azevedo classificou Jorge Mário Bergoglio como um homem simples e seguro. Sua presença simples, discreta, mas trazendo segurança, uma consciência muito clara de sua missão e agora de modo muito especial para o caminho de nossa Igreja. Dom Valmoro comemorou a eleição do primeiro Papa latino-americano e disse que espera a retomada da simplicidade evangélica. Eu não tenho dúvida, de fato, o que sempre ouvimos dizer do Papa Francisco I é exatamente essa simplicidade evangélica, que é o grande segredo de toda a renovação. Em nossos estúdios, o bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom João Justino, que vai nos contar um pouco mais sobre a escolha do Papa Francisco I. Dom João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Você está surpreso com a escolha de um argentino? Sim, uma surpresa feliz. Estou feliz, sobretudo porque um Papa latino-americano, de um país de tradição católica, sem dúvida, argentina, e certamente bem próximo de nós. E qual o perfil do novo Papa? E por que a escolha do nome Francisco I? O perfil, como nós observamos, é sem dúvida de um Papa pastor. Ele vem de uma grande arquidiocese da América Latina, Buenos Aires, há mais de 20 anos atua ali, primeiro como bispo auxiliar, depois como cardeal, e portanto tem uma experiência pastoral junto das comunidades, já apareceram as primeiras referências do seu trabalho, sobretudo na periferia, junto aos mais pobres. Isso indica, e já está indicado de algum modo, na escolha do nome, Francisco I. A figura excelente de Francisco de Assis no cristianismo, e pela primeira vez um Papa escolhe este nome, marca sem dúvida a direção da missão da Igreja, a missão de Jesus, de evangelizar, sobretudo os mais pobres. Um Papa que vem da América Latina, onde nós temos bolsões de miséria, escolhe este nome, é um recado que ele já deu para toda a Igreja no primeiro momento. Então, João, a Igreja foi impactada com a renúncia de Bento XVI, uma série de notícias sobre escândalos financeiros, pedofilia. O Papa Escolhido vai enfrentar muitos problemas nesse início de pontificado? Certamente, ele tem que ouvir ainda mais aquilo que já começou nas congregações gerais, mas ouvindo e tomar decisões, na continuidade, inclusive, daquele exercício de Bento XVI, de tentar compreender as causas dos problemas e de interferir. Nós esperamos que ele seja firme nessas decisões que precisam ser tomadas, mas, sobretudo, que ajude a Igreja a olhar para fora, considerando os problemas internos, mas olhar para fora que a missão é muito maior e mais significativa e mais importante do que os problemas que temos que enfrentar. O senhor acredita que a Igreja passará por mudanças significativas com a escolha deste primeiro Papa jesuíta e também latino-americano? Eu tenho esperança por ele ser latino-americano, vir desse continente da esperança, como tanto se falou. A sua formação jesuítica, sem dúvida, é fortemente uma boa teologia, e, sobretudo, a dimensão da formação espiritual na tradição de Inácio de Loyola. É bonito que o Papa tenha começado, na sua primeira palavra, convidando toda aquela multidão que estava na praça a orar, nas intenções do Papa Emérito, Bento XVI, e por ele mesmo. É um momento histórico mesmo para a Igreja Católica e para todo mundo, né? Certamente. Muito obrigado, Dona João, por sua presença conosco, e esperemos que o Papa Francisco I traga a tradição do nome Francisco para o bem de toda a Igreja, de todos aqueles que creem na Igreja Católica como uma fonte de religar-se a Deus. É o que nós esperamos. Obrigada, boa noite. Um caminhão desgovernado por pouco não atingiu carros e pedestres hoje na Avenida Raja Gabalha, em Belo Horizonte. O veículo tinha perdido os freios. O caminhão baú com placa de Divinópolis descia a Avenida Raja Gabalha, sentido centro, quando o segundo motorista perdeu os freios próximo ao cruzamento com a Avenida do Contorno. O veículo foi jogado para o canteiro central e arrastou árvores por mais de 100 metros. Quando eu senti que o freio acabou, eu desliguei o caminhão e desceu engatado. Desceu de quadro, pulando, pulando, veio pulando, até desengatar no meio do caminho. E eu comecei a pegar as árvores e fui no poste e sobrou para o carro. O caminhão só parou ao atingir este carro que estava parado no sinal. Ninguém ficou ferido. A frente do caminhão ficou destruída. Pedaços do veículo ficaram espalhados pela pista. A justiça de Lavras decretou o mandado de prisão do suspeito de matar o engenheiro químico João Gabriel Camargos durante um assalto a um ônibus. A decisão foi expedida na manhã de hoje. Paulo Monteiro da Silva, de 33 anos, foi identificado depois do retrato falado feito a partir do depoimento de passageiros do ônibus. Ele continua foragido. Tem aproximadamente 1,90m de altura, é magro e negro. João Gabriel seguia de Poços de Caldas, do sul de Minas, em direção à capital. O assaltante entrou no ônibus, anunciou o roubo na altura da cidade de Perdões. E de acordo com os passageiros, o ladrão tropeçou no pé da vítima, irritou-se e atirou contra o jovem. Ele morreu ainda no ônibus, ao lado da namorada. As aulas no colégio técnico que fica dentro do campus da UFMG foram canceladas hoje por precaução. Nessa tarde, um suposto vazamento de um produto químico causou cheiro forte no colégio. Alunos apresentaram dificuldades respiratórias e olhos lacrimejantes. Viaturas do corpo de bombeiros foram deslocadas, mas o vazamento não foi constatado pela corporação. Mesmo assim, as aulas só serão retomadas amanhã. Hoje foi uma quarta-feira marcada por protestos, por paralisações em Belo Horizonte. A Avenida Afonso Pena, bem no centro da capital, chegou a ser fechada pelos servidores. Cerca de 250 funcionários do setor ortopédico do Hospital Galba Veloso cruzam os braços nas últimas 24 horas. Segundo a diretoria do Sim de Saúde, os servidores reivindicam melhoria nas condições de trabalho e o recebimento do adicional de urgência e emergência, que já é pago aos profissionais do Hospital João XXIII. As internações estão sendo feitas em escala mínima e as cirurgias eletivas foram suspensas. Uma reunião na Secretaria de Estado de Saúde está marcada para a próxima sexta-feira. Eles reivindicam o mesmo tratamento que foi dado aos demais trabalhadores, inclusive do João XXIII, que é a extensão da gratificação de emergência, porque o Hospital Galba Ortopédico, na verdade, é uma enfermaria do Hospital João XXIII. E assim como alguns outros hospitais, foi retirado o direito dessa gratificação para eles. Paralisação também dos servidores municipais de Belo Horizonte das áreas de saúde, educação, limpeza urbana, fiscalização e administração. Cerca de duas mil pessoas saíram encaminhadas pelas ruas da cidade em protesto. Eles fecharam e sentaram na Avenida Afonso Pena, em frente à Prefeitura. A polícia acompanhou toda a movimentação. O trânsito ficou parado. Os servidores reivindicam reajuste salarial, aumento do vale e alimentação e abertura de concursos públicos para, por fim, a terceirização na Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje nós estamos entregando a pauta com um prazo de 30 dias para uma resposta da Prefeitura. Se até o dia 10 de abril não houver uma resposta ou for uma resposta insatisfatória, nós iremos fazer uma Assembleia com paralisação e indicativo de greve no dia 18 de abril. A assessoria de imprensa da Prefeitura informou que já iniciou as discussões com os sindicatos dos seus servidores sobre a política remuneratória para o ano de 2013 por meio de reuniões. Informou também que dispõe de mesas de negociação permanente para as demandas dos servidores. Mais um crime contra mulheres. A Polícia Civil apresentou hoje um homem suspeito de matar a esposa em Belo Horizonte. Ele é Alisson Gonçalves da Silva, 25 anos. Simone Pereira de Souza, de 30 anos, foi encontrada sem vida, amarrada em uma cadeira. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi executado com requintes de crueldade. Alisson foi preso na casa do seu irmão, no bairro Novo Progresso, na capital, onde se escondia da polícia. Blitz da Lei Seca em Belo Horizonte. Três carros são parados e a polícia descobre que um dos veículos era roubado. Cerco fechado para Wallace, Rubens e Max. Os três homens foram presos pela Polícia Militar em uma blitz da Lei Seca. Foi desconfiado da placa. A placa foi verificada, estava com o selo partido. Verificando também o chassi do veículo, constatou-se que o chassi era de um veículo furtado em novembro do ano passado. O condutor foi passado, foi feito o teste do etilômetro no condutor e foi constatado acima do nível permitido. Com os homens foram encontrados celulares, cartões de crédito, correntes, relógio, 720 reais em dinheiro e capacetes de motociclista. Mas o que chama atenção nessa ocorrência é o fato da documentação do veículo estar regularizada. O Wallace, o suspeito de ter cometido furto, alega ser o dono do carro. Mas para a polícia não há dúvidas de que o verdadeiro proprietário é um aposentado de 70 anos. Rosalino reconheceu os homens que roubaram o carro dele em novembro do ano passado. Tem três junto lá, mas quem me tomou o carro foi dois. E o trânsito continua sendo feito em meia pista na BR-050 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Um buraco de quase cinco metros se abriu na rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a erosão aumentou nas últimas 24 horas por conta da chuva na região. Uma equipe do DENIT esteve no local, liberou parte da rodovia, que estava totalmente bloqueada até a manhã de hoje. Flagrante, criadouros do mosquito da dengue foram encontrados dentro do cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte. O jornal Metro trouxe fotos que mostram água parada em vários vasos e obras no local. A Fundação de Parques Municipais informou que orienta os visitantes a colocar areia para evitar esse tipo de acúmulo de água e que são feitas vistorias diariamente. Os focos do mosquito já renderam uma notificação ao cemitério. Em no máximo dois meses, a administração terá que retirar os cacos colocados nos muros, já que neles também foi encontrada água. E neste verão, os casos de dengue aumentam mais de 300% em Belo Horizonte. É um risco de surto que preocupa. O número de doentes até o momento já é quatro vezes maior que o registrado em todo o ano passado. Para tentar conter o avanço da dengue, que já afeta mais de 2 mil pessoas em BH, a Secretaria Municipal de Saúde apresentou novas ações hoje. Além do relaxamento da população, o aparecimento de um novo tipo de vírus, que nunca tinha atingido Belo Horizonte, também vem contribuindo para o crescimento assustador no número de casos da dengue na capital. E a situação pode se agravar, já que os meses de março e abril são considerados os piores por combinarem alta temperatura e pancadas de chuva. Para brecar o avanço da doença, a Prefeitura chegou até a arrombar residências neste ano. Se o proprietário não é encontrado após diversas tentativas, os agentes podem fazer a chamada entrada forçada. Cerca de 1.700 servidores intensificaram os trabalhos neste início de ano. Em 38 mutirões já realizados, foram recolhidos 1.800 pneus e 142 toneladas de lixo. A seguir, a audiência pública discute o andamento das obras do BRT na capital. E cresce a produção da indústria mineira. Agora são 7 horas e 4 minutos. Nós voltamos em instantes com mais Jornal Bande Minas. Jornal Bande Minas